Bom, pessoal, o que a gente tinha visto até então? A gente viu que lá na Europa a gente teve a invasão do Império Romano. E aí, lembram disso? Peguem lá no comecinho do caverna, né? A invasão do Império Romano. Nessa invasão se formaram vários reinos e a gente estava trabalhando com o Reino dos Prancos, né? A gente viu que o Reino dos Prancos não era governado por um rei e que esse rei era o Sucerano. E que ele foi entregando terras para pessoas da sua confiança que eram os vassais. Certo até aí? Essas terras eram os? Feudos. Feudos, beleza. Essas terras eram os feudos. E aí dentro dos feudos tinha toda aquela organização que a gente corrigiu semana passada. Era o Senhor Feudal, que era o responsável pela administração e pela segurança do feudo. Os servos que trabalhavam nesse feudo. E a igreja que era responsável então pela parte espiritual. Enfim. E esses servos, era importante destacar que eles não eram escravos, né gente? Eles não podiam ser vendidos. Esses servos estavam ali porque eles tinham proteção desse Senhor Feudal. Tipo, em caso de guerra, em caso de alguma coisa assim. Ele é que protegia todo mundo. Beleza até aí? Muito bem. Esse sistema, ele vai durar, gente, mais ou menos mil anos. A gente viu lá na nossa linha do tempo, do ano 400 até o ano 1400 e alguma coisa. Em alguns países vai durar muito mais. E aí, aquilo que eles produziam na agricultura era pra eles usarem dentro do feudo. Eles não trocavam, não tinha dinheiro, moeda. A vida era só ali naquele feudinho. E os feudos eram mais ou menos melhores, um pouquinho menores, do tamanho do município interno de Flores da Túnia, né? Eram terras muito grandes. Tranquilo até aí? Muito bem. Então, essa parte foi a parte da alta idade média. Aí, aos pouquinhos, a vida nesse feudo vai mudando. Algumas coisas vão acontecendo e a situação começa a mudar. Então, eu coloquei pra vocês ali nesse queiminho, olha só. Mudanças no feudalismo. Qual é a primeira que tem aí? Mudanças na agricultura. Se a principal atividade econômica deles era agricultura, o que será que mudou? Quem é que me diz uma das mudanças aí? Uma das mudanças na agricultura. O que vocês colocaram? Posso falar pra Fih? Vai lá. Aumento da produção agrícola? Muito bem. Vocês estão vendo uma tela aí, escrito mudanças no feudalismo? Não, não. Ainda não? Não, não. Vamos ver, se vai demorar um pouquinho, que daí eu vou escrevendo aqui. Vamos ver. E agora? Ainda não, mas tá abrindo. Tá abrindo. Agora sim? Beleza. Então, olha aqui. Mudanças no feudalismo. A primeira delas foram mudanças agrícola. Mari, por favor, fala de novo lá. Foi a Mari que me disse. Oi. O que você colocou das mudanças da agricultura e aumento da produção? Era isso? Aumento da produção agrícola. Vamos lá. Oi, Ashley. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo. Pega a sua tabela ali pra gente começar a corrigir, tá bom? Tá. Vocês me enxergam ou só enxergam a tabela? O PowerPoint? Eu tô enxergando o PowerPoint, e daí você tem uma listrinha assim num canto, daí tem você e os outros. Beleza. Então, vamos lá. Então, aumento da produção. O que que essa produção vai aumentar? O que que aconteceu pra melhorar a produção agrícola? Porque, imaginem, não existia adubos, como tem hoje, não existiam tratores, máquinas, era tudo na base da enxada mesmo, né? Tipo assim, aquilo que a gente faz na horta da mãe, assim, quem tem horta, mais ou menos tem uma ideia de como que é, né? Só que teria que fazer uma plantação muito maior no feudalismo. O que que acontece pra essa produção agrícola aumentar? O que que vocês destacaram aí? Posso falar pra você? Vai. Eu botei a charrua. Muito bem. Vocês viram o desenho da charrua? Eu desenhei. Ótimo. O uso da charrua. Você já viram um treco desses? Não. 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 É tipo um arado que ele, você empurra, deixa eu mostrar. Você vai ver aqui a imagem. Vocês estão com o livro aí, né? Sim. Estão vendo? Se encurva por aqui. Isso aqui faz com que a terra se remexa mais fundo, né? Então, tu vai ter uma qualidade muito maior da terra. A terra vai estar fofinha, a semente se desenvolve e a possibilidade dela germinar é muito maior do que com uma inchada, né? Então, eu vou botar lá. Uso da charrua. Remócrinha. Remócrinha. A deixava mais produtiva. Não é produtiva. A deixava mais própria. Remócrinha. Alguém escreveu um pouquinho diferente, quer ler? Vamos escrever diferente. Vai, escreva. Diga. Eu botei a charrua e é um arrado com rodas que foi inventado com inovação para arar a terra profundamente. Uhum. Tá certo. Pode ser assim também. Alguém mais quer ler a sua ou tá ok? Eu botei mais coisas. Vai lá, então. Expansão das áreas de cultivo pelo desmatamento e drenagem de pântanas. Muito bem. Grandes inovações técnicas. Isso. Tá. Então, vamos colocar lá. Expansão. Isso a gente passa a cultivar mais áreas, né? Uma segunda mudança na agricultura, tá? Tudo ali na agricultura. Tá certo, Wesley? E o que mais vocês botaram ali? Eu botei. O desenvolvimento de importantes inovações técnicas, daí como a charrua, introdução do sistema de rotação triental, um novo modo de atrelar o cavalo usado para puxar o arado, o aprimoramento e a difusão dos moinhos acionados pela força do vento ou da água. Isso aí. Então, olha só. Vocês entenderam o que é a rotação de culturas? Sim. Sim. Vocês viram que tem um desenho ali, né? Sempre uma parte da terra ficava em repouso, enquanto as outras duas produziam. Depois, quando se colhia, enfim, se preparava a terra de novo, se fazia o rodízio. Aquela terra que estava descansando, produzia e a que estava produzindo, descansava. Assim, a terra recuperava os nutrientes. Beleza? Eu fiz o desenho, primeiro, segundo e terceiro ano, e eu desenhei. Perfeito. Por isso que eu pedi que fosse ilustrado, tá, gurias? E guris. Então, fica bem mais fácil para a gente entender. Prof, isso seria a rotação trienal? Isso mesmo. Ou pode escrever a rotação de culturas. Tanto faz. Tá. Trienal, porque fala em triênio, né? Então, tá dividido em três, por isso trienal. Tá. Tranquilo até aí? A trelagem ao cavalo. A trelagem do cavalo. Olha lá. Então, eu vou botar, ó. Novo modo de atrelar. Normal. Vou botar entre parênteses. Pelo peito. Vocês imaginam. Sabe quando a gente tem... Quem é que tem cachorro em casa? Você tem cachorro? Eu. Quem é que é? Quem é que leva o pobre coitado passear pelo pescoço? A coleirinha de pescoço, assim. Tadinha de enforcar o cachorro, coitadinha. Não é? E quem é que leva pelo peito? É uma coleirinha de peito. Babalu não vai em nenhum dos dois. Ela só vai no copo. Ai, que coisa chique. Olha só. Mas ela pesa sete quilos. Tem que ficar levando tudo aquilo lá, gente. Meu Deus do céu. É que nem a cachorrinha que me faz. A linda. Então, olha só, gente. O cavalo. Tô aberta, só dá pra sentir outro. Oi. A minha marinha, assim, tô aberta, dá pra sentir outro. Ah, depois eu mostro pra minha. A minha não. Não dá pra mexer. Agora ela tá dormindo. Olha só. Então, o que que acontece? Antes, eles atrelavam o cavalo pelo pescoço. Imagina o cavalo fazendo força, puxando um arado atrás, pra remexer a terra pelo pescoço. Se afogando, como vocês disseram, né? Olha, coitadinha, a pessoa vai se afogar. A mesma coisa, tá bom. Então, quando eles se dão conta e atrelam o cavalo pelo peito, ele faz muito mais força e ele tem muito mais resistência. Beleza? Sim. E aí, eu vou colocar também, o que vocês me disseram, o aprimoramento dos roinhos. Certo? Então, eles vão aumentar a sua produção também das farinhas, né? Vão fazer mais rápido moer os grãos. Tranquilo, essas mudanças na agricultura? Sim. Sim. Alguém tem mais alguma coisa que quer colocar nesse concertinho? Não? Tudo certo? Aham. Então, a gente segue. Olha só, pensem comigo. Todas essas mudanças vão levar a um aumento da produção, certo? O que vocês imaginam? Antes dessas mudanças, eles produziam o que eles iam consumir, certo? Com essas mudanças, se aumentou a produção, o que vai acontecer com esses alimentos? Eles iam trocar. Eles iam trocar. E aí, nós temos o nosso segundo ponto, que era o ressurgimento do comércio e das cidades. Eu botei mudanças de comércio e cidades. Pode ser? Tem que botar o ressurgimento, o revigoramento, porque o que acontece? Durante o feudalismo, o comércio é quase zero. As cidades que existiam eram umas misérias de cidade, né? Então, esse ressurgimento quer dizer o quê? Que lá na Roma Antiga existiam, durante o feudalismo parou e agora tá ressurgindo. Certo? Eu vou botar aqui, ó. Ressurgimento do comércio e das cidades. Muito bem. Então, alguém destaca aí o primeiro ponto importante, o que vocês falaram sobre o ressurgimento? Vamos lá. Eu posso falar para o fim? Vai lá. Muitos camponeses saíram do campo e mudaram de vida. Alguns foram trabalhar como artesãos. Outros mercados ambulantes. Os moradores do campo começaram a trocar o que produziam aos feitos na cidade. Muito bem. Então, eu vou colocar por primeiro, tá? Os alimentos. Os alimentos. Os moradores. Eram. Os moradores. Entre. Certo? E mais? Posso falar para o fim? Vai, segue. Os moradores do campo passaram a trocar sua produção por produtos feitos na cidade. Que estimulou o artesanato e o comércio local. Vou apresentar. Os alimentos que sobravam eram trocados entre os feudos e nas cidades. Muito bem. Fala lá. Eu não sei se está certo, mas eu vou ler. Ai, claro. Com o aumento da produção de alimentos, muitos componentes deixaram de ser agricultores e passaram a ser comerciantes, comprando e vendendo mercadorias. Ótimo. Então, eu vou botar assim. Muitos servos saíram dos feudos e se tornaram comerciantes. E se tornaram comerciantes. Muito bem. Tem muitos servos saíram dos feudos e se tornaram comerciantes e vendendo suas mercadorias. Beleza. Mais alguém, gente? Prof, posso ler? Vai. A partir do século X, o comércio europeu de longa distância também se intensificou. Entre as rotas comerciais, três eram especialmente importantes. Cidades italianas ao oriente, sul ao norte da Europa por terra, cidades do norte da Europa. Beleza. Então, principais rotas comerciais nas cidades italianas e ao norte. Vamos colocar a cidade da região da França. Vamos colocar o norte da Europa. Então, é fácil, tá? Beleza. Então, o que que acontece? Vocês têm um mapa ali, né? Como é que vocês acham que esses comerciantes faziam comércio, gente? Como é que eles iam de um lado pra outro no século XIV? Anos de 1300. Embarco. Embarco. Embarcações. Embarcações ali pelo mar Mediterrâneo e por terra. Aqueles negócios lá que... Talvez puxam. É a carroça? Carroça, gente. A gente não tem motor, não tem gasolina, não existe nada disso ainda. A força vai ser a força dos animais que vai puxar essas carroças e vai fazer movimentar essas mercadorias. Olha a loucura, gente. Percorrer a Europa a pé. Fazendo comércio. Tem que ser bem. A pessoa tinha que ter paciência pra ficar tanto tempo. Muita paciência. Muito. E assim, gente, era uma vida muito difícil, né? Não tinha... Ai, hotéis de luxo, né? Você parava na estrada, você dormia na estrada, você... Enfim, se alguém cedia a sua casa, algum lugar pra você. Você descansar e segue o baile. Banho... Banho é coisa de luxo, né? Coisa do nosso tempo. E olha que no nosso país, às vezes, tem lugares que é mais difícil ainda. Tranquilo até aí? Sim. Muito bem. Faz tempo que eu li aqui, mas eu... Ah, tá. Tô mais pra frente. Tudo bem. Seguimos assim, tá? Mais alguma coisa sobre o comércio, gente? O restringimento das cidades? Não. Vocês viram ali no mapa o nome de algumas cidades? Elas existem até hoje, né? Por exemplo, Florença, Roma, ali na Itália, tá? Nápolis, Gênova, Hamburgo, Toledo, Sevilha, Lisboa. Vejam que essas cidades, elas existem até hoje. Então, elas são mega, ultra antigas. Tranquilo? Tem. Muito bem. Depois, como terceira... O que é? Segundo. Como terceira mudança, o que a gente tem aí que eu deixei? Acho que são as feiras, né? Isso. Tem. Tem. Na verdade, no livro, teoricamente, as feiras teriam que vir antes, né? Mas, enfim, eu quis deixar na ordem do livro. O que vocês escreveram sobre as feiras, gente? Melhor, antes da gente... Antes da gente falar sobre as feiras, quem é que já foi em alguma feira hoje em dia? Eu. E que feira? Eu já não fui. Que feira? Da Vindima. Da Vindima. De inverno. Feira de inverno. O que mais? Tem a da Upeva, mas eu nunca fui. Certo. Quem é que vai na feira do agricultor? Alguém vai? Alguma das famílias? Não? Não. Muito bem. É onde, prof? A feira do agricultor é ali pertinho da... Ai, ali ainda tem um negócio dos cachorros ali. Ai, como é que é o nome? Agrobicho. Eu nunca fui. Agrobicho. Eu acho que eu nunca fui. É, ali. Uma vez por semana, não me lembro o dia, os agricultores se reunem ali, montam a sua feira, as pessoas vão ali comprar os produtos. E era mais ou menos isso que acontecia na Idade Média. A feira de inverno, o que que acontece? Quem produz tecido, roupas, malhas, calçados, vai lá pra vender na feira, certo? Feira do agricultor, insumos agrícolas, feira de inverno, roupas, etc, etc. Então, era isso que acontecia na Idade Média. Se montavam barracas próximos dos castelos, em alguma rota comercial mais movimentada, pra fazer o comércio. Quem aqui quer colocar alguma coisa aí que escrever? Se não, eu só fico falando, né? Aí vocês... Posso ler? Corrigindo. Vai lá, Yasmin. Vai. Não entendi. Com o aumento do volume do comércio... Vai. Com o aumento... Vai, Andresa. Vai, Andresa. Pode falar. Que as feiras duravam de 15 a 60 dias. Ótimo. E aconteciam uma ou duas vezes por ano. Onde se reuniam todos os mercadores vindos de diferentes lugares. Muito bem. Então, as feiras duravam de 15 a 60 dias, aconteciam uma vez por ano. E reuniam mercadores de vários lugares. O nome desses mercadores... Como é que era o nome deles? Eles eram chamados do quê? Comerciantes. Comerciantes. Tem mais um nomezinho, que é tudo a mesma coisa, mas ele é bem importante. Ah, não, eu não botei desse. Não? Eu só botei lá do cambista. Cambista. Muito bem. E vocês colocaram sobre os habitantes das cidades? Como é que eles vão se chamar? Alguém escreveu sobre burgueses? Então, isso é importante acrescentar, tá, gente? Ali onde vocês escreveram comerciantes, vocês puxam uma flechinha e escrevam burgueses. Esses mercadores, eles vão ser chamados de burgueses. O burguês é o que vai trabalhar com o comércio, certo? Tudo bem se eu não botar ali, que eu tenho no caderno aqui escrito, numa parte do tema? Pode. Trabalhavam com o comércio. Muito bem. O que mais sobre as feiras? Posso ler? Como cada comerciante comparecia à feira com a moeda de sua região? E como as moedas tinham valores diferentes? Surgiram os cambistas, pessoas que faziam o câmbio, a troca do dinheiro. Os cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las. Muito bem. As moedas eram diferentes dentro do lugar onde vinham os comerciantes, os burgueses. Vou começar a usar essa palavra. Burgueses. Os cambistas faziam a troca. Muito bem. O que mais? Vocês conseguem imaginar toda essa cena assim? Dessas feiras acontecendo? Dos cambistas trocando as moedas? Do pessoal fazendo comércio aqui, fazendo comércio ali? Tentem criar essa imagem na cabeça de vocês, tá? Vai lá. O que mais? Alguém escreveu alguma outra coisa? Eu escrevi que elas duravam entre 15 a 60 dias. Isso aí. Mais alguma coisa além disso, gente? Tchau. 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 Tchau.